RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos encontrar extremos absolutos em um intervalo fechado. E, para isso, nós temos essa função, que é 8ln , menos x², onde x pertence a esse intervalo, ou seja, o domínio da função é esse intervalo, e isso significa que os extremos também fazem parte do domínio. E, dada essas informações, eu gostaria de te perguntar qual é o valor máximo absoluto de f. E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, vamos lá. Digamos que nós temos aqui um intervalo fechado, onde a função é definida, nós temos alguns cenários possíveis para o gráfico dessa função. Nós podemos ter um máximo absoluto no início do intervalo e um mínimo absoluto no final do intervalo, mas também podemos ter uma função, onde o máximo absoluto está no final do intervalo, ou então, nosso máximo absoluto está em algum lugar desse intervalo. Por exemplo, podemos ter uma curva assim, onde esse é o ponto máximo, e isso significa dizer que a reta tangente que passa por ele tem inclinação igual a zero, o que significa dizer que a derivada nesse ponto é igual a zero. E também poderíamos ter algo mais ou menos assim, onde a função faz um bico no seu ponto máximo e a derivada nesse ponto é indefinida. Isso porque a inclinação está positiva e logo em seguida fica negativa. Na verdade, tem muitas retas tangentes a esse ponto, né? Enfim, tem diferentes cenários para o gráfico da função. E para responder a essa pergunta, nós vamos substituir o x na função do início do intervalo e também do final, e vamos tentar descobrir valores para x onde a derivada é zero ou indefinida. E esses pontos onde a derivada é zero ou é indefinida, nós já vimos. Eles são chamados de pontos críticos da função. Então, esses aqui são os pontos críticos. Claro, você poderia ter um ponto crítico aqui onde a inclinação é zero, mas não seria máximo ou mínimo. Basicamente, o que podemos fazer é encontrar todos os pontos críticos e testar na função. E nós podemos testar esses extremos também. Todos eles são candidatos a valor máximo absoluto. Primeiro, vamos encontrar os valores críticos, né? Para isso, nós devemos encontrar a derivada da função f, ou seja, a derivada disso aqui, que é a mesma coisa que 8 sobre x menos 2x. E nós igualamos isso a zero. E com isso, nós vamos ter essa equação que podemos resolver somando 2x a ambos os membros dela, ficando com 8 sobre x, que é igual a 2x. E se multiplicarmos ambos os membros da equação por x, vamos ficar com 8 igual a 2x ao quadrado. E dividindo ambos os membros dela por 2, vamos ficar com 4 igual a x ao quadrado. E que se você resolver isso, você vai encontrar x igual a mais ou menos 2. Mas como o domínio da função é de 1 até 4, nós consideramos somente x igual a 2. Então, x igual a 2. Então, esse aqui é o ponto crítico, mas será que ele é único? Ou seja, esse x igual a 2 é o único valor que faz com que a derivada seja zero, já que o menos 2 não pertence a esse intervalo. Mas o que faz com que a derivada seja indefinida? Se você colocar um zero aqui nesse denominador, a derivada vai ser indefinida. Mas note que zero não faz parte do intervalo. Com isso, esse é o único ponto crítico da função nesse intervalo. Agora, o que devemos fazer é substituir valores dentro desse intervalo na função e também substituir o ponto crítico e ver qual deles é o maior. ou seja, nós vamos calcular f , que é a mesma coisa que 8 ln menos 1 ao quadrado, e f é igual a 8 vezes ln menos 4 ao quadrado, e f é igual a 8 vezes ln menos 2 ao quadrado. e para ver qual deles é o maior, você pode utilizar uma calculadora. Mas vamos tentar deduzir aqui qual é o maior primeiro. Veja bem, o logaritmo natural de 1 é zero. Então, vamos ficar com zero vezes 8, que vai dar zero. Então, essa parte dá zero, menos 1 ao quadrado vai ser igual a menos 1. O logaritmo natural de 3 é aproximadamente 1,7. E ln está entre 1,2 e 1,6 mais ou menos. E se multiplicarmos por 8, vai ser algo entre 11 e 12 mais ou menos. ou seja, isso aqui vai ser menor do que 4 ao quadrado, que é 16, o que nos diz que o resultado disso é negativo. Enquanto que ln está entre zero e 1, e quando multiplicamos por 8, vai ser algo maior do que 2 ao quadrado. Portanto, essa subtração vai dar algo positivo. e claro, f é negativo, não é? Portanto, esse aqui é o valor máximo absoluto. Então, quando x é igual a 2, nós temos o valor máximo da função, que é 8 ln , ou seja, esse aqui é o máximo absoluto. E claro, você pode utilizar uma calculadora para confirmar isso. o f vai ser igual a 8 vezes o ln , menos 16, e que vai dar menos 4,9 e assim por diante. De fato, um número negativo. E o f vai ser igual a 8 vezes o ln , menos 4, que é igual a 1,5 aproximadamente. ou seja, é um valor positivo. De fato, esse aqui é o máximo absoluto. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!